Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Pessoal, estou com essa série aqui na parte da manhã, né? Então, vou lançar sempre nas partes da manhã, curiosidades e valores, tá? Eu sei que às vezes, até o meu próprio canal, os outros canais não fazem vídeos de moedas mais comuns, assim, ou não dizem valores, né? Então, eu pensei em tirar a parte do vídeo da manhã para fazer isso, para resolver os seus problemas, né? Aquela moedinha que você tem aí, não sabe o valor certinho, você vai ver a imagem, vai ver a foto e vai poder estar tirando suas dúvidas aí, não é mesmo? Então, meus amigos, isso aqui é uma moeda de um cruzado, novo, tá? E eu vou estar falando um pouquinho sobre ela. Aqui, nós temos a constelação do Cruzeiro do Sul, nós temos aqui duas linhas em diagonais, o número 1, e embaixo a inscrição cruzado novo, embaixo a palavra Brasil. O seu bordo é liso, tá? Aqui nós temos a efígie da república, e nós temos aqui escrito centenário da república, tá? Vai de 1889, quando o Brasil foi declarado uma república, até o ano de 1989. Fazia 100 anos que o Brasil tinha se tornado uma república, né? Por isso, essa moeda veio meio que comemorativo a essa data. Eu vou ler para vocês quais os seus valores, e você que tem ela em casa, pode estar sabendo, e podendo passar esse vídeo adiante, sabe de alguém que tem essa moeda, pode estar compartilhando, e também convidando as pessoas, né, que gostam de estar verificando curiosidades, para se inscrever aqui no nosso canal, né, e ser um seguidor nosso aqui, porque tem muitas novidades. Hoje, por exemplo, no meu Instagram, eu coloquei lá as três moedas mais raras de 10 centavos com erros e com defeitos, tá? Usei para a publicação do Instagram, usei esse catálogo aqui, que é muito vendido em minha loja virtual. Até se tu quer saber o link da minha loja virtual, é o primeiro link na descrição. Tu vai clicar ali no final do vídeo e comprar o seu catálogo também. Lá para o Instagram, hoje, eu usei essa parte aqui, as três moedas mais raras com defeitos de 10 centavos. Chegando a valer aí 2.800 reais. Vai lá no meu Instagram, arroba Jonas Belay, e me segue lá também. Mas para esse vídeo aqui, eu vou usar esse catálogo aqui, tá, pessoal? É o catálogo amigo. O meu já está bem surradinho, de tanto que eu uso ele, tá? Mas ele é muito forte e durável. Ele vale por todo 2022. Está com preço muito bom na nossa loja virtual. Depois que o vídeo acabar, tu pode ir lá comprar. Vou verificar o valor da moeda nesse catálogo aqui. Lembrando que de um lado ele é moedas, do outro lado ele é cedras. Então, você vai conseguir economizar aí um bom valor, porque ele é 2 em 1, tá? Corre lá depois do final do vídeo e vê. Agora, pimba, eu vou mostrar o valor. Ó, se liga. Foi! Ó, está aqui na página 412, para quem comprou o catálogo, tá? O ano 1989, como eu expliquei, ela é de ácido inoxidável. Pesa 10 gramas e tem 31 milímetros. Para você que nunca pegou uma dessa em mãos e gostaria de saber o tamanho, a de 1 real tem 27 milímetros. Então, tu consegue ver que ela é um pouco maior que a de 1 real. É bem maior que a de 1 real, tá? É uma moeda seguinte, ó. A minha flor de cunho, porque eu tirei do sachê, tá, pessoal? Ó, mas se tu tiver em circulação, a tiragem dela é 10 milhões. É mais ou menos, tá? Vamos dizer assim. Ela é normal, que nem a minha. Pode ver um risquinho para cima e um para baixo e diz que é reverso moeda. Então, você tem que girar dessa maneira, ó. A minha não tem reverso invertido nem horizontal. Ela está normal. Então, eu vou ver aqui, ó. R$4,00 MBC, R$13,00 soberba. E a minha que eu tirei do sachê, né, e não foi tocada a mão, R$22,00 flor de cunho. Se ela for ser reverso invertido, valeria R$70,00 MBC, R$140,00 soberba, R$280,00 flor de cunho. A minha é normal, então a minha vale R$22,00. Ah, Jonas, a minha está na meia das outras. Aqui também é suja. Circulou. Vale R$4,00, tá? Se liga nisso aí. Gostou? Deixa o like, né? Se inscreve no canal. Compartilha e agradeço a sua presença aqui. Amanhã teremos mais novidades. Até mais. Tchau, tchau.